Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O Jardim e Arte está com novidades e hoje eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Nós separamos kits maravilhosos de suculentas especiais que sempre fazem muito sucesso por aqui. Sem mais enrolação, gente, bora pro vídeo! Olha só, gente, tá uma bagunça danada aqui porque a gente tava quebrando a cabeça, separando kits perfeitos. Todos escolhemos pra vocês as campeãs de venda do nosso catálogo, as nossas queridinhas. Eu tenho certeza que vocês vão amar cada kit desses. Pra começar, gente, não poderia deixar de ser, né? O primeiro kit, o kit número 1, vai ser um kit de agavóides. E se você gostar dele, corre pro nosso catálogo porque não vai ter outro. Ele é único. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Claudiane. E eu sou o Giovanni e a gente é aqui do Paraná. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Começando pelo kit número 1, pessoal, o kit das agavóides. Temos aí uma agavóide Frank Reynolds, que tá num pote 15, mas já passando do 18. Uma planta já adulta, que é só vocês levarem pra casa e cuidar dela lá num vazão super lindo. Olha só, ainda de repente, se vocês tiverem a sorte, pode ser que ela vire variegata, quem sabe. Aqui do lado nós temos uma agavóide pura, uma verde, que também já tá passando do potinho que ela tá. Ela tá num 11, mas já tá pra um 15, bem tranquilo. Do lado nós temos a lindíssima Rony Pink, bem vermelha. Olha só as costas dessa plantinha. Já tá num 11. E por fim, a famosona queridona de todas, a Romeu Rubim, que já tá passando do pote 11. Então tá aí o kitzinho número 1, o kit agavóide. Tá lá no link da descrição do vídeo. Lá embaixo é só entrar lá e procurar no nosso catálogo. Do lado aqui, vamos passar pro kit número 2. O kit das brancas. Aqui nós temos uma calha argente, que já passou do pote 15. Do ladinho dela, nós temos uma Morrow, que também já passou do pote 15. Tá linda, já são duas plantas que você pode considerar adulta. Aqui nós temos a nossa queridona, que todo mundo quando vê essa plantinha fica maravilhada. A nossa colorata super branca. E do lado, a queridinha de muita gente, a lindíssima Crispate Building, que por sinal, tá com três cabeças. Lembrando que se você fechar esse kit, esse kit é único, vão ser exatamente essas plantinhas que vão pra você. Já aviso logo que vai ter kit pra todo gosto aqui hoje, hein gente. Olha só que coisinha mais linda esse kit de variegatas. A gente tem esse Victor Kane aqui, repleto de bebezinhos, grandão já. Aqui é uma mini Belle Variegata. A queridíssima Rainbow. E Crassula Marneriana. O colar de bebê Variegata. Olha que coisa mais linda. Lembrando que esse é o kit número 3, pessoal. Quando você entrar no nosso catálogo, vai ter uma sessão separadinha com todos os kits que a gente preparou pra vocês. Aí é só escolher o seu e mandar no carrinho pra mim. Eu não falei que o kit ia ser especial, que as plantas seriam especiais, gente. Olha só essa lipstick. Conta pra eles de onde saiu essa lipstick, amor. Então vamos lá, pessoal. Esse é o kit número 4 e essa lipstick é filha daquela gigantona minha que vocês já viram a gente replantando ela no jardim. Essa lipstick aqui saiu da nossa coleção pessoal, como muitas outras aqui que vocês vão ver, que já vão reconhecer que estava no meio da coleção. Essa lipstick já está pra um pote 21 passado. É, se filmar de cima, olha lá, quantas folhas passam o 21. Ela já está caminhando pra ser gigantona, hein? Do lado dela nós temos aqui uma híbrida de agavoide. Essa é a conhecida Ebony Green. É uma híbrida de agavoide. Do ladinho nós temos uma agavoide Taurus. Essa saiu direto da coleção, gente. Pode ver o potinho aí. Essa Taurus saiu direto da minha coleção e está louca pra ir pra casa de vocês. Por isso que eu falei que os kits tem que ficar esperto, que alguns são únicos, gente. Não vai ter outra dessa, não. E outra queridona desejada de todo mundo aí, está aí a nossa querida Celestia. Olha só que kit mais lindo, gente. Olha, olha, olha. Que maravilha. Chegando aqui no kit 5, gente, olha só. Está aí a irmãzinha do meu frangão. O frangão está lá pra baixo, ele não vai atrapalhar. Então temos a queridíssima, lindíssima, branquíssima Bluebird. Colorata Bluebird. É uma híbrida de colorata, tá? Não é uma colorata pura. Aqui nós temos uma colorata pura. Também já passando do pote 15, essa é a colorata Brandit. Aqui nós temos outra branca super querida de todo mundo. A nossa famosa Cante. Aqui nós temos um bebê, mas que se transforma num gigante imenso. É filha também das nossas aqui. Vocês já viram o tamanho das nossas Mexican Giant. Então está aí a Mexican Giant. E aqui o coelhinho branco, coisinha mais linda essa planta. Então é o kit número 5 de branquinhas também. Pelo amor de Deus, que kit é esse, hein, gente? Um híbrido de colorata, duas coloratas, uma suculenta, nada comum de se ver nos álbuns por aí. E uma Cante, meu Deus, esse está maravilhoso demais. Mais um kit de variegatas, gente. Olha que coisinha mais linda que está. Essa Albicans variegata. Aqui a gente tem uma Lemon Lime variegata, que é mudinha da minha plantinha mesmo. Aqui está a cobiçada, desejada e famosíssima Tinkerbell variegata. E uma Magic Ball. Essa daqui é a Lilacina Marble. É uma variação monstruosa da nossa amada Lilacina. Então olha só que coisa maravilhosa, que quarteto para começar uma coleção de variegatas ou para agregar as suas variegatas. E o que falar disso, meu povo? Olha só. Esse daqui é especial para você, que ama suculenta, que mais parece um docinho. Olha lá quantas mudinhas. Então estamos aí com o Kit 7, pessoal. Começamos aí com o Cotiledon Ofila, que está cheio de mudinhas, por sinal. Aí chegando o outono e inverno, você pode multiplicar ele com facilidade, sem preocupações. Do lado dele, nós temos o nosso querido Fitical. E olha só os dedões do bichão. Está bem gordinho, bem bonito. Aí temos a nossa querida também, Pedra da Lua. Está muito bonita. Bem branquinha, bem gordinha. Do lado dela, nós temos o rapaz de nome invocado, Resdolski. Ah, nome bonito. Enfim. E para fechar, a queridinha aí do momento, a Adria Babalu. Então, olha só que belo kit de gordinhos, gente. Cinco de uma vez só. Agora vamos para o kit número oito. O kit do pessoal que gosta das verruguentas, né, Laura? Verruguentas, gibifloras, porque essa daqui não é de verrugas. Essa daqui é uma lucive. Mas todas as outras são. Aqui é uma Línguas. Olha que coisa linda, gente. Ela também ultrapassa um pote 15 já. E bem carunculada. Essa daqui é uma Handrops. Também está plantada no pote 15. E repleta de bebês no caule. Já está formando colônias. E essa daqui no potinho 11 é uma Hertz Delight. Olha só que kit maravilhoso. Para quem é louco pelas gibifloras. Lembrando, pessoal, que alguns kits são únicos. Aí a gente não vai ter mais de um kit com essa formação. Mas vai ter plantas com outras formações. Para você montar o seu kit a seu gosto. É só entrar no catálogo. E a regra da compra dos kits. A gente vai falar no final do vídeo. Lembrando, fiquem até o final. Porque vamos ter descontos. Esse kit aqui, gente, nós preparamos. Estamos pensando especialmente nos iniciantes. Em quem está começando o seu cultivo. Plantas que não dão trabalho. Que só vão te dar alegrias no seu jardim. A primeira delas, quem é, amor? A primeira delas, não é porque você está começando agora. Que você vai começar com uma plantinha simples. Essa é uma planta importada. Essa é a Petra ou Preta. Essa é uma plantinha importada. Provavelmente uma cruza com afines. O nosso famoso cavaleiro negro. Do ladinho nós temos a Madiba de duas cabeças. Já passando aí do potinho 11. Aqui em cima nós temos quem, amor? Essa é a Milky Way. Olha lá os bebezinhos dela. Que coisa linda. Já está formando colônia. Aqui do ladinho tem uma Salmon. Ainda não tem manchinhas no verso da folha. Porque estamos preocupados em que ela cresça. E não que se estresse. Mas você vai ver que quando ela ficar adulta. Ela fica totalmente marmorizada. Em tons de vermelho no verso da folha. Aqui do lado nós temos a Marpim. Ou Marpim. Já com um bebezão no caule. Essa planta passou do pote 11 já. Uma planta quase adulta. Se você já viu ela com o nome de Prattin Pink. É a mesma planta. Forma colônia. Enche vasos rapidamente. Além de brotar muito no caule. Toda a folha dela é uma nova muda. E a próxima dispensa apresentações. Essa daqui é a maravilhosa gila. Já ultrapassando um pote 15. Então olha só. Que kit perfeito que a gente disponibilizou para vocês. E para finalizar pessoal. Já caindo umas gotas de chuva aqui. Que na região de Curitiba é complicado. Nós temos aqui uma lindona. Vocês sabem que não é o nosso forte. Mas nós temos algumas coisas. Uma lindona. Uma gibiflora México. Pronta já para chegar na sua casa. Você fazer a poda e tirar muitas mudinhas. Essa planta já passou da cuia 21. Faz muito, muito tempo. Olha só gente. Ela está enorme. Não é mudinha de potinho pequeno não. Essa aqui já é uma planta matriz. Aqui embaixo nós temos a nossa malna rosa. Que já está para um 15. Bem tranquilo. Olha a quantidade de raiz gente. Já está. Passou do pote. Implorando pelo amor de Deus para crescer. Exatamente. Coisa mais linda. E aí do ladinho temos quem amor? Essa daqui é uma mandala rosa. E aqui uma aquários. Que também já está pedindo, pelo amor de Deus, vazinho. Então aqui tem uma aquários. Bem grandona. Já ultrapassa uma cuia 18 tranquilamente. Aqui é uma malna brasileira. Variação rosa. Aqui é uma mandala rosa. E aqui uma México. Olha só que coisa linda. Olha as bordas dessa planta. Fica toda embabadada. E olha a cor dessa planta gente. Bem roxa. Esse kit é único pessoal. Porque essa México é a única. Os kits são esses pessoal. Agora vamos às regrinhas para as compras. Você pode parcelar suas compras em até quatro vezes. Nós não vamos acrescentar juros, valor nenhum ao parcelamento. A única taxa extra que você vai pagar é a do próprio banco que já me cobra automaticamente. No pagamento em boleto também tem a mesma taxa. Que gira em torno de 5% só. Geralmente é mais ou menos isso aí. E se você fizer o pagamento à vista, a partir de R$150,00 em compras, você tem 5% de desconto. A partir de R$200,00, 10% de desconto. E se vocês preferirem, 20% no desconto do frete. Fica a critério de vocês. Aí a gente combina lá o que vocês preferem. Qual o descontinho que vocês acham mais vantajoso. Isso. A gente conversa e você vê o que fica mais legal para você. 20% do desconto no frete ou o desconto no pagamento no valor das plantas. Lembrando, pessoal, mais uma vez, que muitos dos kits são únicos. Então, quem chegar primeiro vai levar. Mas nós temos todo o catálogo lá para você montar o seu próprio kit. As suas próprias plantinhas. E os valores, descontos e parcelamentos continuam os mesmos. Não é válido apenas para os kits. Continua valendo para as plantinhas que você comprar lá no nosso catálogo avulso, digamos assim. As regras são as mesmas. São as mesmas. E explica para o pessoal, amor, como que eles fazem para comprar da gente. Como é que eles vão fazer para olhar o nosso catálogo. Então, o nosso catálogo vai estar fixado na descrição do vídeo. Então, aqui embaixo, onde está escrito no vídeo descrição, você clica, vai abrir e vai estar lá o link para o nosso catálogo. Caso você encontre algum tipo de dificuldade em acessar o link ou o link diga que está indisponível, vocês podem acessar o nosso catálogo via WhatsApp, que a gente também vai deixar o número. E se vocês preferirem, é só entrar nos comentários e nos pedirem por lá, que a gente também passa os números e o link do catálogo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar o número do WhatsApp passando aqui na tela durante o vídeo inteiro para você adicionar com o tempo e poder olhar o nosso catálogo bem tranquilinho. Então, para a gente encerrar, pessoal, olha aqui, está lá o filhotinho dela no catálogo, a Mexican Giant, entre outras coloratas e outras plantas aqui que vocês já aprenderam a reconhecer do nosso cultivo, da nossa coleção. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu sei que muita gente não gosta desse formato de vídeo, mas é a lei da sobrevivência. Nós só do YouTube não conseguimos manter isso tudo para vocês, manter trazendo informação e tudo mais. Então, a gente precisa também ganhar alguma coisinha aí a mais, né, Amor? Claro, hora do jabá, né, Amor? Hora do jabá. É isso aí, meu povo. Eu espero vocês lá no WhatsApp, espero que nos comentários. Boas compras, realiza o teu sonho aí comprando uma plantinha do Jardim e Arte. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.